Olá pessoal, como vocês estão? Vamos continuar com as nossas atividades da colônia de férias. A atividade de agora é realizar uma mágica com uma simples folha de papel e uma tesoura. Será que você consegue fazer um quadrado no meio do papel apenas com um corte da tesoura? E quem sabe uma estrela de cinco pontas também com apenas um corte? Será que é fácil assim? Siga o vídeo, se divirta, chama todo mundo para participar! Você vai precisar somente de um papel e uma tesoura. Você consegue fazer um quadrado no meio do papel somente com um corte com a tesoura? O quadrado fica certinho, mas não vale cortar por fora. Se fôssemos cortar por dentro, precisaríamos de dois a quatro cortes. Vamos dar uma dica. Se quiser, pause seu vídeo agora e tente completar o desafio. Dobre o papel dessa forma, deixando sobrar um retângulo. Agora, tente cortar um quadrado ao meio somente com um corte. Quer saber o segredo? Faça duas dobras deste modo. E então, com um único corte, você terá um quadrado. Tcharam! Para fazer a estrela de cinco pontas, também vamos precisar somente de um papel e a tesoura. Vamos começar transformando nossa folha em um quadrado, retirando a parte do retângulo que sobrar. O primeiro passo é dobrar esse quadrado ao meio. Em seguida, vamos dobrar a extremidade superior e inferior para que se pareça um triângulo. Force bem as dobras. Pegue a extremidade superior esquerda e encaixe no X que se formou. Agora, volte parte da dobra. A extremidade que sobrou, dobre para formar uma linha rente à do meio. Vamos pegar as duas extremidades e fazer uma dobra para trás. Teremos um lado com mais dobras amostras. É onde faremos o nosso corte. Se cortarmos na direção da aba, conseguiremos uma estrela mais cheinha. Se cortarmos em diagonal, o resultado será uma estrela mais fina. E aqui está a nossa estrela de cinco pontos com um único corte. Gostaram? 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 Obrigado.